Boa tarde, senhoras e senhores, declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Meio Ambiente, destinada a debater a conservação e o uso sustentável dos ecossistemas costeiros e marinhos, objeto do Projeto de Lei nº 6.969, de 2013, de autoria do deputado Sarney Filho. O requerimento para a realização deste evento é de minha autoria, mas atende justamente a importância do debate desse projeto para que ele tenha o melhor exame de todos, do Congresso e das instituições que têm relação com a temática e com o referido projeto. Comunique a todos que o evento está sendo transmitido ao vivo pela internet e poderá ser gravado pela TV Câmara para ser exibido na grade de programação dessa emissora. Convido para ocupar a mesa o capitão de Mar e Guerra, Carlos Roberto Leite, representando a Secretaria da Comissão Interministerial de Recursos do Mar. O senhor Hugo Versilho, representante do Ministério do Meio Ambiente. O senhor Uirá Oliveira, representante da Presidência da República, na parte relativa à gestão ambiental, saúde e segurança da Secretaria de Portos. Pode sentar. E a Leandra, que é de Leandra, coordenadora do Programa Costa Atlântica da SOS Mata Atlântica. Nós vamos conceder a cada expositor 15 minutos. Cumprimento os deputados aqui presentes. Nilton Tato, Aldir Colato, Sarney Filho, autor do projeto. Informo aos palestrantes que haverá um debate interativo através do portal da Câmara dos Deputados. Os servidores dessa comissão estão encarregados de dar apoio aos internautas. E os senhores convidados e palestrantes prestarão os esclarecimentos. Essa reunião está sendo gravada, portanto, eu peço que utilize sempre os microfones. E peço autorização de todos para que nós possamos publicar as exposições. Essa audiência, ela tem um caráter de procurar aclarar o projeto de lei, suas alterações e pela importância da temática envolvendo o maior dos biomas do Brasil. Gostaria de abrir a audiência de hoje, lembrando Ernest M. Que é o autor do Velho Mar, que conta a história daquele pescador que sofria com a inacreditável maré de azar. Em que, no oitavo, no oitagésimo quinto dia da sua pequena canoa, Santiago fisga um dos maiores peixes já vistos. Viu, Nilton? Você deve ter lido, porque isso era um romance tradicional. O grande escritor americano que viveu em Cuba. Esse peixe, porém, não se deixou vencer facilmente. Durante dois dias e duas noites, peixe e pescador travam a batalha extenuante. Por fim, o peixe cedeu e foi capturado. O Santiago parecia ter vencido o mar e a natureza. Ele estava muito cansado e deixou o peixe preso pelo anzol. O mar, porém, retribuiu a afronta. Enquanto Santiago imaginava a glória e o respeito que o explorava quando chegasse na querida Cuba, a de antes e a de hoje Fidel Castro, não é? Ao chegar em terra, Santiago transportava apenas a espinha de sua conquista. Essa história é muitas vezes interpretada como homenagem à persistência. E a vontade de vencer. Percebemos, entretanto, que no embate levado às últimas consequências, não houve ganhadores, nem o macho subjugou o homem, nem este o submeteu à sua vontade. Como no romance, consideramos o mar e a natureza em geral como desafiantes a serem subjugados. Em nossa luta obstinada, agredimos os ecossistemas terrestres e marinhos que sofrem com os impactos ambientais causados pela atividade humana. Se tratarmos o meio natural com uma atitude de respeito e proteção, seremos os mais beneficiados. Além de acolher uma ampla variedade de seres vivos, esses ecossistemas costeiros e marinhos proporcionam serviços essenciais à sobrevivência humana, como alimentos, manutenção do clima, purificação da água, controle das inundações, das dunas, além das possibilidades de uso recreativo e turístico. As áreas costeiras e marinhas bem conservadas contam com a diversidade biológica muito maior que as áreas convertidas, e seus ecossistemas prestam serviços muito mais diversos e efetivos. Medidas de conservação são essenciais para garantir a produção pesqueira nacional. Esse projeto objetivo é instituir a política nacional de conservação e uso sustentável do bioma marinho brasileiro. Essa reunião vai preencher e vai resolver uma questão de um debate que era necessário ter sido realizado na Comissão da Agricultura. Então, vamos procurar esgotar. Nós teremos outra audiência com o mesmo propósito, envolvendo outros debatedores, dentro da visão de esgotar essa temática e o projeto ganhar o apoio dessa Câmara. Esse projeto, como todos os projetos na área de meio ambiente, eles precisam ser muito bem debatidos. O Congresso, sobretudo nessa fase, e com relação a esse projeto, ele vai ser muito mais exigente. Portanto, eu agradeço a todos os expositores que foram convidados. e passo a palavra, muito obrigado a todos os presentes, passo a palavra inicialmente a Leandra, que é a coordenadora do programa Costa Atlântica do SOS Mata Atlântica. Você tem a palavra. Boa tarde a todos. Em nome do deputado Atila Lira, gostaria de agradecer a todos os deputados presentes nessa audiência, que conforme colocado pelo deputado, é realmente bastante importante a gente trazer aqui diversos atores para debater de que forma que a gente pode organizar os usos que hoje já ocorrem no mar brasileiro, na costa brasileira. A ideia da minha apresentação é contar um pouquinho do trabalho da Fundação SOS Mata Atlântica e o que a gente vem realizando desde 2012 para trabalhar por esse projeto de lei e como que esse projeto de lei vem sendo construído ao longo desses dois últimos anos. Bom, rapidinho uma apresentação. A Fundação SOS Mata Atlântica é uma organização não governamental, uma entidade privada sem vínculos partidários, religiosos, sem fins lucrativos, foi criada em 1986, ou seja, ano que vem a gente está completando 30 anos de existência e que começou com um objetivo muito claro, uma missão bastante importante, de preservação do ecossistema da Mata Atlântica, que hoje, infelizmente, a gente tem apenas 8% de mata remanescente, já um dos biomas bastante ameaçados no Brasil. Em 2006, essa fundação iniciou um trabalho chamado Programa Costa Atlântica, que visava não só olhar para a mata atlântica, a parte de floresta, a parte continental, mas também a sua parte terrestre, que envolve a região estuarina, a parte de manguezais, as regiões insulares e também todo o nosso ecossistema costeiro e marinho. No, mais ou menos, meados de 2012, um pouco baseado na experiência que a Fundação SOS Mata Atlântica teve na construção da Lei da Mata Atlântica, que hoje é o único bioma que tem uma lei específica para sua proteção, nós começamos a perceber que no Brasil, a parte do mar territorial, da zona marinha, da plataforma continental, tinham diversos acarboços legais, diversas legislações aplicáveis, porém, muitas dessas legislações ainda não integrada, muito setorial e muito fragmentada. Começou a perceber que não só a parte de legislação, mas também planos e programas não eram integrados para promover uma maior governança da zona costeira e marinha. No Brasil, por mais que em muitas publicações e muitas vezes em muitas falas a gente chame de bioma marinho, a gente não tem a zona costeira e a zona marinha transformada num bioma. O que a gente tem hoje é o ecossistema costeiro e marinho e que esse ecossistema, ele é associado aos demais biomas. Então, ao longo dos 14 estados costeiros, é o ecossistema costeiro e marinho associado ao bioma da Mata Atlântica ou na parte norte associado ao bioma amazônico. Então, a intenção de a gente começar a olhar o Brasil, olhar para o mar, olhar para a Amazônia Azul, olhar para essa extensão territorial de frente, seria primeiramente a gente priorizar através da criação de um bioma. Quando a gente começou essa discussão, a gente falou, legal, se queremos então discutir o que é o bioma marinho e de que forma que a gente integra os usos e as atividades já existentes neles, a gente precisa primeiro entender qual é o estado de conservação e qual é o estado dessas atividades, das legislações aplicáveis a esse ecossistema. Então, o primeiro passo da nossa atividade foi realizar uma série de estudos. No ano passado, em abril de 2013, a gente fez um primeiro seminário aqui nessa casa, onde a gente apresentou primeiramente uma avaliação dos 25 anos do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro Integrado, quais eram os instrumentos e as legislações aplicáveis ao ecossistema Costeiro Marinho, que foi realizada a pedido do deputado Sarney Filho para a consultoria legislativa da Câmara dos Deputados. E um estudo feito por dois consultores, contratados pela Fundação SOS Mata Atlântica, que falava de quais são as boas práticas internacionais. Então, a gente levantou legislação para a parte de Costa e Mar dos Estados Unidos, Canadá, Noruega, Austrália e Nova Zelândia e alguns países do Mediterrâneo para ver quais boas práticas esses países estavam realizando para aprimorar a sua governança costeira marinha e de que forma isso poderia ser aplicado ou não, ou aprimorado aqui na legislação brasileira. Com base um pouquinho nesses estudos e nas discussões que foram feitas com diversos atores, algumas conclusões foram apresentadas nesse seminário de abril aqui na Câmara dos Deputados. A primeira delas é que, sem dúvida, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro Integrado foi um grande passo à frente, que foi dado há 25 anos atrás e de lá para cá tiveram vários aprimoramentos, tiveram várias etapas cumpridas, vários aprendizados. Mas que, no entanto, esse plano ainda tem uma baixa implementação, principalmente dos seus instrumentos. E que, além dessa baixa implementação, da necessidade de reforços estruturais, de um maior orçamento, de uma maior capacitação institucional, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, quando foi discutido, quando foi criado e aprovado, ele se restringiu à zona costeira, ou seja, às 12 milhas náuticas, não incluindo a zona econômica exclusiva. Passado 25 anos, e com todo esse conhecimento acumulado na execução do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro Integrado, hoje a gente sabe que todas as atividades existentes na parte costeira influenciam as atividades existentes na parte mais offshore, nessa zona econômica exclusiva, e que as atividades feitas na nossa zona econômica exclusiva também afetam a condição e a saúde ambiental das atividades em terra. Então, uma das conclusões dessa avaliação, além da implementação, da melhoria estrutural e institucional, seria a necessidade de a gente promover um instrumento que integrasse a zona costeira com a zona marinha. Baseado nesses estudos também, a gente viu que muitas das legislações aplicáveis à questão costa e mar no Brasil foram legislações feitas, baseado ou voltadas para a questão continental, e então posteriormente aplicada para a questão marinha. Porque, de fato, a questão de mar e costa no Brasil não era uma prioridade como eram as discussões feitas na Amazônia, que começaram muito antes, na década de 60. Então, muitos dos instrumentos, e um exemplo claríssimo que a gente tem aqui é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, foi feito para a parte terrestre e então posteriormente aplicado para a parte marinha. Então, muitas dessas legislações a gente adapta, a gente discute de que forma juridicamente ela vai ser aplicada, mas ela não necessariamente é feita para a parte costeira e marinha. E muitas dessas políticas, elas são setoriais e fragmentadas, não considerando o que hoje a gente discute em diversos fóruns no Brasil, fóruns nacionais, mas também internacionais, que seria uma abordagem ecossistêmica integrada dos usos que existem nesse, então, a ser criado o bioma marinho. Quando a gente pensou e discutiu com diversos atores essa política nacional para os oceanos, ou essa popularmente conhecida como lei do mar, a gente sempre pensou que essa lei, ela deveria ser, então, acordada de forma participativa, considerasse o papel dos oceanos em escala global, não apenas para a sua preservação e a sua conservação, mas que ela considerasse também as suas atividades econômicas, voltadas para o lazer, locomoção, alimentação, qualidade de vida das comunidades costeiras e também preservação dos recursos e da sua biodiversidade. Então, desde o início, quando a gente começou essas discussões, o objetivo principal, a missão de discutir um marco regulatório para os oceanos no Brasil era promover uma harmonização das atividades que existem hoje na Zona Costeira e Marinha. De posse desses estudos e depois da apresentação desses estudos aqui na Câmara dos Deputados, a gente deu um segundo passo, que era fazer uma série de entrevistas com atores que participam da gestão costeira marinha no Brasil. Foram feitas cerca de 70 entrevistas individuais, onde, basicamente, esses atores eram consultados sobre quais eram as suas perspectivas, quais eram as lacunas, quais eram os gargalos e de que forma que esses atores viam esse marco regulatório para os oceanos no Brasil. De que forma que a legislação aplicável ao ecossistema costeiro e marinha poderia, então, ser aprimorada. Essas entrevistas foram divididas em três blocos. Então, foram um bloco de governo, setor produtivo e universidades. No governo, a gente conversou com pessoas do MAPA, na verdade, coloquei em MAPA, que era o antigo Ministério da Pesca e Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria Especial de Portos, do Legislativo, na Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, cerca de três apresentações, e também o Ministério do Planejamento. No setor produtivo, a gente conversou com o pessoal das empresas de óleo e gás, Centro Brasileiro de Infraestrutura Energética, Pesca Artesanal, e, embora a gente tenha feito diversas tentativas de abordagem junto aos sindicatos de pesca industrial e às empresas de pesca industrial, a gente, até então, tinha tido muito pouco retorno nessa fase de entrevistas. A interlocução com esse setor veio posteriormente, agora no começo do ano de 2015. E algumas universidades, Instituto Oceanográfico da USP, FURG, Univali, Unifesp, UFRJ e UFPB. Então, todas essas entrevistas, elas foram feitas, e acho que isso é importante que fique claro, não com o objetivo da gente esgotar a variedade de gama de atores que hoje atuam com gestão costeira, e nem com a ambição de que eles fossem representativos ou representassem o que toda uma sociedade ou de povos do mar desejam para esse marco regulatório. Mas era um primeiro termômetro para a gente elaborar um primeiro texto, que é esse texto que hoje tramita aqui na Câmara dos Deputados, para que, então, com base nesse texto, a gente pudesse dar início às discussões, que é isso que hoje a gente está fazendo aqui, devido ao requerimento do deputado Atila Lira. Depois desses estudos e entrevistas, a gente fez alguns seminários, a pedido do deputado Sarney Filho, aqui na Comissão de Meio Ambiente, onde a SOS teve a possibilidade e a oportunidade de participar. Onde esses estudos e esse primeiro rascunho foi debatido com novos atores, sempre com o objetivo de fazer uma discussão participativa e transparente desse instrumento de lei que hoje tramita na Câmara dos Deputados. Posteriormente a isso, a gente ainda fez uma série de reuniões mais específicas para debater o texto em ministérios específicos. Apresentamos esse texto na discussão da Rio Mais 20, junto à Ouvidoria do Mar, em eventos acadêmicos, como, por exemplo, o evento do Instituto Oceanográfico da USP. E ao final desse processo, no finalzinho de 2013, por volta de agosto e setembro de 2013, foi feito um workshop no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, onde diversos atores desses três grupos específicos foram convidados para discutir esse primeiro rascunho, um primeiro, que não é esse que a gente discute hoje, mas um rascunho inicial, para que a gente pudesse ver dali o que a gente podia aprimorar. E foi desse workshop que saiu o projeto de lei 6.969. Esse projeto, ele foi apresentado pelo deputado José Sernei Filho, em dezembro de 2013, na Câmara dos Deputados, e a princípio foi distribuído para três comissões. Então, ele foi distribuído para a Comissão de Agricultura, Comissão de Meio Ambiente e Comissão de Constituição e Justiça. O fato dele ter sido, durante o ano de 2014, a gente teve pouquíssima movimentação, foi um ano eleitoral, um ano de Copa do Mundo. Então, foi em 2015 que ele fez o seu primeiro movimento, chegou na Comissão de Agricultura, e, infelizmente, a gente não teve a possibilidade de realizar eventos como esse, de discussão setorial, de chamar o governo, de chamar os setores produtivos para discutir o teor desse projeto de lei. Então, foi a primeira tramitação, ele foi rejeitado na Comissão de Agricultura, e agora, então, ele tramita na Comissão de Meio Ambiente, onde a gente está tendo essa primeira audiência, e vai ter uma segunda audiência no dia 18 de novembro, com novos atores para poder discutir ainda mais aprimoramentos nesse texto. Posteriormente, então, ele segue para a Comissão de Constituição e Justiça, e, possivelmente, para o plenário da Câmara, onde ele vai seguir, a partir de então, a tramitação regular do Congresso Nacional. E aí, como que essa lei pode contribuir para organizar os diversos usos do mar brasileiro? A gente tem, e para quem já teve a oportunidade de ler o texto, objetivos bastante ambiciosos, e que, como eles vêm sendo discutidos ao longo dessas últimas reuniões, e também reuniões e seminários aqui na Câmara dos Deputados, eles foram sendo aprimorados. Então, são objetivos dessa política o uso equitativo, o eficiente e compartilhado, garantir a conservação da biodiversidade, monitorar, prevenir e mitigar os impactos, e integrar, principalmente, integrar as políticas públicas setoriais de responsabilidade das diversas esferas de governo. Pretende também, através de uma ferramenta que já vem sendo discutida e implementada em diversos países, a ferramenta do planejamento espacial marinho, que olharia para todas as atividades e tentaria propor resolução de conflitos entre pesca, petróleo e gás, conservação da biodiversidade e turismo. Através do artigo 6, teria uma série de diretrizes, que acho que eu não terei tempo de entrar no detalhe, mas que traz claramente um objetivo de fundo, onde a gente determinaria políticas públicas para integrar os planos setoriais, mas sempre baseado no melhor conhecimento científico disponível e também na disponibilização do conhecimento tradicional, hoje bastante forte e presente na costa brasileira. E essa política, ela traz também uma série de instrumentos, relatório nacional de produção pesqueira, sistema de estatística, planejamento espacial marinho, inventário, ou seja, são instrumentos onde a gente vai poder medir e adaptar de que forma que essa política vai estar sendo implementada. Porque a conservação da biodiversidade, o manejo dos recursos vivos marinhos, eles vão sofrendo interferência e influência das políticas públicas, ou seja, essa lei também precisa prever aqui uma certa flexibilidade para que esses instrumentos realmente funcionem a longo prazo. E a gente nunca, por mais que a gente achava que esse projeto seria um projeto ambicioso, e isso tem sido comprovado nas reuniões ao longo desse ano de 2015, a gente nunca achou que seria um projeto curto, mas sim que seria um longo caminho a percorrer aonde seriam discutidos isso com diversos setores, já que a gente tem uma costa brasileira de 8.600 quilômetros. Então, a ideia é realmente a gente poder esgotar todas as discussões e ter um texto que realmente represente os anseios dessas comunidades costeiras. Para isso, além das reuniões que estão sendo feitas aqui a pedido do deputado Atila Lira, os deputados estaduais, que são coordenadores de frentes parlamentares ambientalistas nos estados, também estão fazendo essas discussões. Então, nesse último semestre, foi discutido esse mesmo texto que hoje a gente discute aqui na Câmara Federal, na Bahia, Ceará, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Sempre com a participação de diversos setores, setor produtivo, acadêmicos, representantes da Comissão de Pescadores Artesanais das Reservas Extrativistas Marinhas, para que, se toda essa comunidade, se todos esses atores, povos do mar, não possam vir até Brasília, para que a discussão desse projeto possa ir até os estados e pegar a visão desses atores. E aí, então, estão sendo elaborados ofícios com contribuições e aprimoramentos, a pedido da Fundação SS Mata Atlântica, que estão sendo encaminhados para o deputado Atila Lira e também para o deputado Sarney Filho, com sugestões de como que a gente pode aprimorar esse texto. Ele foi discutido com 70 pessoas, em diversas reuniões, em várias reuniões aqui, mas a gente tem uma comunidade costeira muito maior que isso. Então, a ideia de discutir nos estados é poder levar o teor de uma discussão federal para diversos estados costeiros. É isso. Obrigada. Antes de passar para o segundo expositor, agradeço a Leandra pela exposição, sobretudo porque ela fez parte do grupo de trabalho que deu origem a esse projeto. Eu quero registrar a presença aqui da Secretaria de Portos, o Glauco, Glauco, a capitã de fragata, Tyrol, do Comando da Marinha, o capitão de Mar e Guerra, João Lambert, a Oceana Brasil, o Gabriel Viana, representando, do Ministério do Ambiente, o Roberto Galuti, a Márcia Oliveira, o Luciano Lourenço, o Sr. Roberto Clabin, pela SOS Mata Atlântica, o Michel de Souza, pelo Grimpício, o capitão tenente, Rodrigo de Almeida, do Ministério da Marinha, a Tereza Cristina, do Ministério da Marinha, e o Ivan Rezende, pela Petrobras. Nós vamos agora ter a exposição do representante da Marinha, capitão de Mar e Guerra, Carlos Alberto Leite, que também vai usar de uma exposição para que todos possam participar. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Gostaria, inicialmente, de agradecer ao deputado Atila Lira, e cumprimentando, cumprimentar a todos os deputados, todos os presentes. Sou o capitão de Mar e Guerra, Carlos Leite, eu trabalho na Secretaria da Comissão Interministerial para o Recurso do Mar. Sou um velho marinheiro com 45 anos de marinha. Sei bem o que traduziu o poema que o deputado mencionou em relação às dificuldades e desafios que o mar representa. Fico muito feliz de poder participar dessa audiência para tratar de um assunto tão importante, não só para o Brasil, como para o planeta Terra, que efetivamente depende do mar, dos oceanos, e que esse conceito, efetivamente, tem ganhado mais adeptos, na medida em que os recursos estão ficando escassos. Essa breve apresentação, eu já não sei quanto tempo eu perdi aqui, tá, aquele ali, breve apresentação, eu vou iniciar agradecendo, inicialmente, a palestra que a Leandra fez, que, efetivamente, ela posicionou de como nasceu esse projeto de lei. Eu vou apresentar o modelo que o Brasil adota desde 1974. Desde 1974, foi criada a Comissão Interministerial para o Recurso do Mar, para tratar exclusivamente dos assuntos relacionados ao mar. E eu vou fazer uma análise do projeto de lei em função do arcabouço legal existente e desse modelo que vem sendo adotado pelo Brasil. Como a Leandra mencionou, a SES Mata Atlântica, ela começou na parte terrestre e veio para a parte marinha, vamos dizer assim. E, como em decorrência da Rio+,20, 2012, notou-se, e foi muito enfatizado, que os oceanos exerciam um papel fundamental para a saúde do nosso planeta. E teve início aqui essa discussão do nosso projeto em lei. Em paralelo a isso, desde 1974, existe a Comissão Interministerial para o Recurso do Mar. É uma comissão que, composta de 18 ministérios, todos os ministérios que possuem alguns assuntos relacionados ao mar, estão aqui presentes. Eu agradeço e saúdo meus companheiros de CIRME aqui do MMA, que me faz muito feliz de revê-los. e dizer que a CIRME, por sua composição de 18 membros, ela tem uma grande representatividade, uma grande credibilidade e um grande poder de articulação. Como ela funciona? Ela funciona através de reuniões periódicas, são três reuniões anuais, em que tem representantes de todos os ministérios, a coordenação dessa comissão é do comandante da Marinha como autoridade marítima. O mar existe, além de Netuno e tudo mais, existe uma autoridade marinha por quê? As atividades do mar são muito complexas. Elas demandam uma visão de governo e integrada para que todos os interesses sejam observados, perseguidos e tenham a mesma prioridade. A CIRME, ela funciona em cima desse arcabouço legal. Ela trata de diversos assuntos, eu não vou me descer muito de detalhes, mas, inicialmente, do lado esquerdo aqui, a Política Marítima Nacional, que efetivamente ela tenta transmitir que a mentalidade marítima cada vez mais alcance os brasileiros, mostrando a importância do mar. A seguir, ali em vermelho, a Política Nacional para os Recursos do Mar, que tem três planos relacionados aos recursos do mar, gerenciamento costeiro, e um programa muito importante que eu vou traçar aqui, que é o levantamento da Plataforma Continental. E a CIRME ainda vai um pouco além para a Política Nacional para os Assuntos Antárticos, para mostrar que o mar é um só, o Atlântico Sul é fundamental para o Brasil. Estarmos na Antártica é fundamental para conhecer a Antártica, é fundamental para conhecer o Atlântico Sul e, consequentemente, para os destinos brasileiros. Então, essa Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, baseado naquele arcabouço ilegal, ela visa atender os interesses existentes na Amazônia Azul. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais o que é a Amazônia Azul. Que aqui são apresentados, esporte, turismo, recreio, energia, biodiversidade, pesquisa científica. O mar é muito complexo. A visão tem que ser muito ampla para que os resultados, a utilização do mar e de seus recursos, ele efetivamente contribua para o atingimento dos objetivos nacionais. Como eu mencionei, além da Amazônia Azul, na CIRME, na Comissão Interministerial para o Recursos do Mar, também é tratado do Programa Antártico Brasileiro, que permite que o país, há mais de 30 anos, ele tenha uma posição destacada na Antártica. E por que a importância do Brasil estar na Antártica? Para que ele tome parte na decisão do futuro do continente. além de dar ao país uma grande destaque no cenário internacional. Eu vou passar, efetivamente, agora para o plano de levantamento da plataforma continental, também conduzido na CIRME. Qual o objetivo? O objetivo do plano de levantamento da plataforma continental é, ao final, ele acrescentar 963 mil quilômetros quadrados de extensão de plataforma continental. Nesse quadrinho aqui, nós podemos ver o Mar Territorial e a ZEE, Mar Territorial e Zona Economia Exclusiva, atualmente, 3 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Esse plano de levantamento da plataforma continental, que é coordenado na CIRME, ele está buscando e irá acrescentar à plataforma continental 963 mil quilômetros quadrados. Com isso, teremos, ao final, 4 milhões e 471 mil quilômetros quadrados, quase metade do território nacional. Por isso que nós batizamos, a Marinha batizou como a Amazônia Azul. É tão grande como a Amazônia Verde, tão rica em biodiversidade, por isso a nossa Amazônia Azul. Também no, dentro da CIRME, já foi mencionado pela Leandra, existe o plano de gerenciamento costeiro. A Leandra mencionou, eu concordo, que existe muita, existem ferramentas, mas falta uma interação, existe muito gaps, mas muita coisa já foi feita, vem sendo feita. Eu discordo quando ela falou que no mar era um desdobramento de políticas adotadas inicialmente para a terra e depois adaptadas para o mar. O exemplo disso é que a CIRME tem 41 anos. O plano de gerenciamento costeiro é extremamente complexo porque talvez ele cobre a fase, a parte mais complexa que é a transição do continente para o mar. Com todas as interferências de prefeitura, governo, tudo mais, é muito difícil, mas nós temos conseguido belos avanços. Eu vou acelerar que faltam seis minutos. Eu vou passar, então rapidamente por todos os projetos que são desenvolvidos no plano setorial para recostumar. Para os senhores terem uma ideia da diversidade, da gama de assuntos que são tratados. Por exemplo, nós temos um projeto voltado para a biotecnologia marinha coordenado pelo MCTI com aquela, com o objetivo de estudo potencial biotecnológico de organismos. Diversos países já patenteiam diversos medicamentos, principalmente, e nós ainda temos um longo caminho. Nós estamos ainda na fase de, eu diria, engatinhando na parte de biotecnologia marinha. Existe um outro programa chamado Revimar, que trata da avaliação, monitoramento, conservação da biodiversidade. O objetivo, monitoramento de espécies marinhas ameaçadas. Um outro programa chamado AQUI Pesca executa ações prioritárias. Eu gostaria de mencionar que na década de 80 foi feito um grande levantamento da biodiversidade que foi o projeto Reviser, que foi coordenado pelo MMA e que foi a primeira grande radiografia do que, da situação de pesca do país. Também foi coordenado no âmbito da CIRME. Um programa, agora a Remplac, voltado a recursos minerais nas águas juridicionais e na recursos minerais em áreas internacionais. Só para os senhores terem ciência, na próxima semana nós estaremos assinando um contrato de exploração com a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos que dará ao Brasil o direito de exploração de crostas covaltíferas na elevação de Rio Grande por 15 anos. Esse programa, o caráter estratégico dele é incomensurável. Ele representa ele representa o início das atividades no Atlântico Sul lideradas pelo Brasil. E tem todos aqueles objetivos que estão ali listados. Um outro programa coberto pela CIRME refere-se ao sistema brasileiro de observação dos oceanos e climas. A tendência é sempre ampliar e manter o sistema de observação dos oceanos considerando a importância que mudanças climáticas e todos cada vez mais todos estão conscientes dessa grande capacidade de articulação e implementação. Então, ele funciona por meio de boias e sensores que estão sendo monitorados e aumentados com uma maior disponibilidade de recursos. Um outro programa que nós temos são os programas relacionados às ilhas que nós podemos ver o arquipélago São Pedro e São Paulo que graças à manutenção de cinco pesquisadores durante todo o ano nós ganhamos 200 milhas ao redor às EEE à Zona Econômica Exclusiva do arquipélago São Pedro e São Paulo que é um projeto de 1972 ele permite que o Brasil incorpore a 200 milhas em torno das EEE pelo fato de ser ocupado por quatro pessoas durante o ano inteiro. Da mesma forma um ponto estratégico fundamental é a Ilha da Trindade como os senhores podem ver é uma projeção no meio do Atlântico Sul imaginem como se fosse um grande porta-aviões fixo que nós temos no Atlântico Sul em termos de defesa de segurança fundamental na Ilha da Trindade inicialmente o programa do arquipélago São Pedro e São Paulo uma estação que já foi derrubada algumas vezes mas que ela é derrubada e é construída novamente está de pé no momento com cinco pesquisadores e com isso mais uma vez o Brasil tem direito de agregar 200 milhas ao redor do arquipélago como Zona Econômica Exclusiva atualmente 16 anos do arquipélago 406 expedições 76 projetos o tempo está me matando ali o Pró Trindade Ilha da Trindade maior ninhal de tartarugas um grande vertente ambiental que nós conduzimos conduzimos experiências foi montada uma estação científica na Ilha da Trindade atualmente já estou passando agora também tocado pela na CIRME um programa que trata do preparo de recursos humanos específicos para as atividades relacionadas ao mar para os senhores verem a CIRME tenta abarcar diversos projetos tentando suprir todas as necessidades inerentes ao conhecimento do mar e seus recursos uma parceira interessante com o PP Jamar dinheiro do MEC foram construídas quatro embarcações pequenas de 30 metros para a qualificação de pessoal de alunos embarcados representando um grande avanço numa situação tão carente que nós tínhamos isso aqui tem mais ou menos um ano e ainda o Promar que eu mencionei então é um programa que trata de divulgar a mentalidade marítima desculpe a correria existem alguns folhetos folder em cima das mesas que cobrem todos os programas eu me proponho a voltar aqui com o maior tempo para poder discorrer com mais calma com vocês aqui terminando em cima da Rio mais 20 em cima do futuro que nós queremos apareceu a a grande a grande o grande desafio que se chama governança dos oceanos então em 2013 resultado da governança dos oceanos foi criado na CIRME o último grande desafio que é o grupo que vai tratar do uso compartilhado dos oceanos o que que representa isso governança dos oceanos o que que representa isso representa conciliar todos os interesses todos os interesses de pesca petróleo minério todos eles e exige aqui está a definição do uso compartilhado exige que isso seja tratado num local adequado em que a CIRME se encaixa como único possível rapidamente uma análise que foi feita é o que está escrito aqui os objetivos da Polícia Nacional para o Recurso do Mar é incentivar a exploração então a gente nota uma superposição entre alguns objetivos da política do projeto de lei e o já existente na política nacional para o curso do mar da mesma forma existe uma uma vasta legislação nacional que baliza os assuntos mas uma política pública sobre o tema tende a multiplicar complexidade jurídica e os processos burocráticos o projeto de lei ele institui dois dois colegiados colocando a CIRME numa situação subordinada ao CONAMA aí eu acho que perde um pouco considerando que o CONAMA é uma vertente ambiental eu concordo que todas as vertentes tem que ser analisadas mas tem que estar no local isento para que o interesse do país prevaleça eu já estou terminando inclui também unidades de conservação marinhos de proteção integral sistema de núcleo aí sim eu concordo com a Leandra que isso aqui foi criado para território foi criado dentro do contexto da CDB e foi utilizado para o meio marinho e ainda não está redondo tem muitas arestas atribui assim papel de câmara de conciliação para solucionar conflitos de interesse em diversas modalidades de pesca artesanal industrial eu vou destacar esse ponto eu estou a dois minutos de terminar a criação do uso compartilhado vem revendo os marcos legais nós estamos no momento que está acontecendo no mundo diversas iniciativas nós temos sim que melhorar o nosso arcabouço legal nós temos sim que integrar diversas políticas nós temos sim que integrar tentar melhorar as questões de biodiversidade mas na minha opinião nós temos que preservar o núcleo disso que chama a comissão interministerial para o recurso do mar só para vocês terem uma ideia da sinergia que existe o PPA 2016-2020 já existe um objetivo promover o uso compartilhado do ambiente marinho e realizar gerenciamento da zona costeira por meio dessa coordenação da CIRM assim portanto a presença como local ideal para a realização do necessário debate e apresentação das proposições GTU-CAM eu acho que eu consegui passar a mensagem para os senhores desculpe mais uma vez a correria mas é que o mar é extremamente complexo o Brasil tem um modelo desde 1974 desenvolve projetos e ações de pleno êxito como não só na Antártica como revisê como pro área poucos países eu diria que tem 12 países no mundo que estão em condições vão para águas profundas o Brasil está indo para águas profundas como que é como se consegue tudo isso através de reuniões do arcabouço legal que existe dessas reuniões que eu represento 18 ministérios na CIRM e lá se decide o que vai fazer não dá para ter uma vertente que não tenha pode ter até até determinado ponto uma vertente ambiental do recurso minerais mas acima de tudo isso tem que ter um órgão de coordenação um órgão com a visão de estado a conclusão é isso que eu estou tentando falar para os senhores aqui que se mantenha o núcleo da CIRM que é um pacote que vem dando certo por diversas há 41 anos e que se busque integrar esse belo trabalho que vem sendo feito pelo Proédio de Lei com certeza eu volto a dizer nós temos muitos gaps aqui e vocês conseguiram trazer a discussão um tema extremamente importante então o momento é extremamente salutar de nós efetivamente fazermos uma integração e melhorarmos o que existe para tentarmos cuidar do nosso mar obter conhecimento transformar os recursos existentes no mar em benefícios para a sociedade brasileira não adianta ter só os recursos e serem intocáveis enquanto os recursos não forem utilizados de maneira sustentável em benefício da sociedade não adianta nada o nosso papel então é fazer essa interação promover todas essas iniciativas isentos de qualquer vertente pensando em prol dos objetivos nacionais desculpe mais uma vez a correria e eu estou pronto para uma próxima oportunidade mas muito obrigado parabenizo mais uma vez o deputado pela oportunidade muito obrigado agradecendo o comandante Carlos Roberto Leite pela exposição esclareço que há um substitutivo que nós já apresentamos então isso tem as formalidades que nós vamos seguir nesse projeto ou seja nós procuramos receber as contribuições já apresentamos o substitutivo ele será revisto ainda durante o conta desses debates registramos a presença do deputado Arnaldo Jordi o deputado Ricardo Tripoli e passamos a palavra ao representante do meio ambiente Hugo Vessilo você vai também apresentar ou vai falar apresentar vem apresentar pois apresentar falou obrigado deputado Arnaldo Lira obrigado para o seu filho também pelo PL vou fazer uma explanação aqui rápida sobre a visão do meio ambiente sobre o PL e sobre as ações que a gente promove também para a conservação marinha e costeira e queria também aproveitar para parabenizar a fundação Mota Atlântica pelo esforço que vem empreendendo para conseguir promover esses debates e trazer então inicialmente nosso agradecimento e voto que concordamos com toda essa discussão que está sendo feita não preciso me deter muito a comentar sobre a relevância do ambiente marinho acho que as duas as presentações pretépticas foram suficientes também destacamos aqui também a área possível de expansão da nossa ZEE é importante destacar a relevância desse ambiente como temos os ambientes recifais do Atlântico Sul aqui no Brasil e aí a gente tem uma larga legislação que trata de questões ambientais que remetem horas para o ambiente marinho e aí isso traz para a gente um arcabouço que vai bem na linha do que a Helena colocou da questão de ter um arcabouço amplo sobre a questão e da importância de buscar harmonizar a gente conseguiu fazer uma relação entre esse trabalho que é feito com o compromisso nacional e internacional que o Brasil tem que são as nossas metas de conservação então as metas de conservação internacionais foram absorvidas no Brasil por meio de metas nacionais é uma resolução da Conabio onde temos algumas metas que tratam de agente do mar então qualquer assunto ligado à conservação marinha eles dialogam com essas metas e aí destacamos quatro metas a meta 6 que trata da questão da gestão efetiva dos recursos pesqueiros de forma que eles não sejam sobresportados e desapareçam ou chegam ao seu colapso a meta 10 que trata a questão de conservação dos ambientes recifais a meta 11 que trata da ampliação das áreas protegidas marinhas como todo e espécies que as marinhas para 10% do território da nossa zona nosso território marinho e a meta 12 que trata da questão de prevenir a extinção de espécies incluindo aí espécies marinhas e espécies terrestres então a gente tem esse compromisso forte de tentar atuar nessas quatro grandes metas que dão para a gente o arcabouço de dotação que o Ministério do Meio Ambiente tem atuado e para isso são várias ferramentas que a gente tem desenvolvido nos últimos anos que dialogam com essas quatro metas e aqui eu vou passar um pouco por elas e isso traz para a gente insumos para o debate do PR em si por isso que eu estou trazendo essas ferramentas aqui que a gente tem que avaliar como que o PR reflete sobre essas ferramentas então eu queria começar aqui com uma forte que está aqui a questão pesqueira onde a gente tem hoje um sistema de gestão compartilhado com os pesqueiros estabelecidos bem para um marco legal onde todo o processo de gestão pesqueira é feito em conjunto hoje com o Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Agricultura com o diálogo com a sociedade com o produtivo e aí são estabelecidos fóruns de gestão permanente entre participação de governo e sociedade civil para que a gente possa debater e estabelecer quais são as regras de ordenamento da pesca para que a gente tenha a pesca mais efetiva garantindo não só a sua capacidade de captura e estabilidade econômica e social da atividade mas principalmente para ser sustentável ambientalmente então a gestão pesqueira é um tema forte e esse PR traz alguns mecanismos mas não reconhece o sistema de gestão que a gente tem hoje em prática então é um ponto de debate relevante para a gente tratar além disso outro mecanismo que se tem hoje os ferramentos que se tem hoje são os sistemas de licenciamento ambiental temos resoluções CONAMAS que tratam especificamente de como se trata como deve ser feito para o licenciamento ambiental temos hoje uma legislação toda específica onde temos todo o processo de licenciamento dos blocos de petróleo como que o área ambiental se propõe ao diálogo com a ANP e com o setor produtivo para fazer a exploração de petróleo além de toda a gestão que a gente tem do marco ligados ao plano de ação de contingenciamento de derrame de petróleo são vários marcos que a gente tem ligados à questão do licenciamento ambiental e fiscalização gestão costeira como foi posto temos o nosso GERCO o agente do costeiro de GERCO que o M.A. coordena e é um trabalho árduo onde a gente tem conseguido buscar uma harmonização ou evoluído na discussão de como integrar conservação e usos na região costeira estamos iniciando o trabalho de avaliação ambiental da área sedimentar já fizemos estudos ano passado e como nesse ano vários estudos que ajudam na relação a pensar não pontualmente sim pensar estrategicamente nas estratégias de exploração além disso isso aqui são as grandes linhas além disso como ferramentas para implementar isso temos alguns projetos como o GFMAR o projeto iniciado agora esse ano com recursos internacionais onde vai nos dar condições para ampliar por exemplo algumas metas nossas que são estabelecidas nas metas nacionais as áreas protegidas do Brasil de 1,5% do mar para 5% continuamos os estudos que foram realizados em 2003 de áreas prioritárias marinhas temos um grande arcabouço do sistema de unidade de conservação marinhas existem sítios Ramsar que também é outra convenção internacional onde a gente protege sítios que são relevantes para a conservação de áreas úmidas no caso na área marinha muito foco em corais e outros projetos como pancorais e panmanguezais panmanguezais deriva inclusive de um projeto chamado manguezais do Brasil onde a gente pretende proteger todos se não acabou a proteção dos manguezais do Brasil pancorais é um plano de ação para a conservação das espécies de corais trabalhamos também com planos para a conservação das espécies ameaçadas marinhas foi promovido nos últimos cinco anos a avaliação de estado de conservação da biodiversidade brasileira onde foram avaliadas mais de seis mil espécies de plantas e animais do Brasil isso chegou a nova posição das três novas listas de espécies para a extinção que é uma ferramenta indicadora também da qualidade do nosso ambiente então essas são as ferramentas básicas que a gente tem para o estudo eu queria destacar nessa lista de espécies de extinção que corre aqui nessa Câmara dos Deputados é um projeto de decretativo que susta não só a 445 que é a portaria de peixes e vertuários aquáticos mas também que susta outras portarias como a 444 que é de fauna e a 443 que é de flora então são projetos de decretativo que põem em risco todo um arcabouço construído para a conservação não só do ambiente marinho mas de toda a biodiversidade brasileira como eu te comentei sobre as áreas prioritárias elas foram iniciadas em 99 atualizadas em 2007 e agora estamos no processo de revisão delas cuja conclusão vai ser em 2017 as áreas prioritárias na verdade são instrumentos que servem de subsídio para tomar a decisão de governo as áreas prioritárias são discutidas debatidas construídas e levadas para os fóruns onde é feito debates de ações para a conservação e o sustentável também com a ação das áreas protegidas queria destacar aqui a questão do nosso interesse em ampliar de 1,5% para 5% ainda até 2020 apesar da nossa meta ser 10% e queria destacar que a gente além de ter ampliar a área protegida é importante que seja avaliado a representatividade dos ecossistemas que são protegidos então aqui só um gráfico que representa o tipo de ambiente e o seu percentual quanto que ele está protegido nesse sistema então a gente vê que existe uma disparidade entre alguns sistemas marinhos com grau de proteção e que requer no processo de revisão e de ampliação das áreas prioritárias e da construção de ampliação das áreas protegidas que a gente consiga integrar essas informações hoje como eu disse apenas 1,5% do nosso ambiente marinho está sob regime de áreas protegidas e aqui é importante um debate que a gente pode construir em nome do PL que a gente tem um arcabouço muito forte do SNUC onde temos as 12 categorias mas é importante a gente discutir nesse âmbito que fermeras a gente pode usar para ter o melhor mecanismo para gestão de áreas marinhas um ponto de debate que a gente tem por exemplo são as áreas de exclusão de pesca ou agora que a gente tem chamado áreas de conservação para reprodução que são ambientes que a gente pode ir trabalhando a sua estabelecimento desses ambientes que no cômputo do nosso percentual de áreas protegidas poderia sim ser computado e estabelecendo regras específicas daquele ambiente da mesma forma outros países trabalhados por exemplo o México na construção de áreas protegidas na verdade subsolos protegidos e aí sim uma outra concepção outra forma de tratar que existe no mundo é importante a gente conseguir também incorporar no nosso debate ferramentas de fazer isso na verdade o conceito não é simplesmente inibir atividades em todo o ambiente marinho muito pelo contrário e sim potencializar atividades garantindo a preservação ambiental então nesse contexto a gente tem um debate a ser construído e sim achamos que podemos sim evoluir nesse debate e nessa casa em virtude inclusive do PL outro eu queria destacar também aqui esse projeto chamado Jeff Mar um projeto com a aporte de agonestacionais que vai levar dar condições para que nesses próximos cinco anos a gente consiga avançar de um e meio para 5% do nosso território marinho em áreas protegidas então ele vai permitir que a gente faça todo um processo não só de estudos que nos levem a identificação de áreas mas também de promover um mecanismo de monitoramento da situação dessas áreas fortalecimento das áreas protegidas que já existem para que elas sejam mais efetivas e funcionais e ainda permitir que a gente avalie como esse sistema está respondendo para a conservação então a gente por meio que se coloca à disposição nessa casa para apresentar ao longo dos anos como que esse projeto está contribuindo para a conservação marinha por fim destacando aqui a questão dos sítios Ramsar alguns sítios Ramsar no Brasil são sítios que ocorrem em ambientes marinhos e os planos de ação são os planos são ferramentas que se estabelecem para a conservação de espécies são desenvolvidos hoje pelo Instituto de Comendos de Conservação da Biodiversidade e temos vários planos aqui apresentados como tarugas marinhas motores de petréis temos os grandes cetáceos que inclusive esse plano como efeito desse plano ou na verdade efeito de várias ações que esse plano coordena e integra a gente teve recentemente a saída da Baleia de Hubart e da lista de espécies de extinção então na verdade quando a gente congrega em organizações em prol de uma causa que é o que a CIMI faz a gente busca consegue lograr sucesso que é um caso desse plano de ação e por fim a questão da avaliação que eu comentei com vocês rapidamente isso aqui é só um quadro representando o esforço que foi promovido pelo Instituto de Comendos para a conservação para a avaliação das espécies brasileiras onde a gente tem aqui esse gráfico de barra em azul foi o esforço que foi feito em 2003 na lista anterior e em laranja o esforço promovido em 2014 para as listas atuais e a gente vê o quanto que o Brasil evoluiu no que se tente a esforço de compilação de dados organização de informação e análise para a gente ter uma nova lista de espécies de extinção que é a lista a portaria 445 a portaria 444 e a 443 por fim com relação especificamente ao PL o que a gente gostaria de colocar aqui é que entendemos que o PL ele tem mérito ao trazer para a gente o debate são postas sugestões de encaminhamento são realmente pertinentes para que sejam promovidos o debate e a gente amplie a gestão integrando melhor as ações ampliando inclusive a participação da sociedade civil no processo de construção que isso para a gente é válido é merecedor e é relevante mas entendemos que alguns pontos o PL não tinha não absorveu de uma forma plena como por exemplo você ter a questão de gestão pesqueira que a gente sentiu uma necessidade de um aprimoramento dessa relação então o que a gente sugere o que a gente está se colocando à disposição aqui como Ministério do Ambiente é de continuar esse debate nos colocamos para fazer reuniões técnicas a respeito do tema e discutindo os pontos do PL a gente até emitiu já uma técnica sobre o tema e podemos aqui explorar os pontos dela obrigado agradecemos a fala do representante do Ministério do Meio Ambiente e registramos a presença do deputado Newton Tato Alexandre Molon Valdir Colato Arnaldo Jordi Ricardo Triplo Sarney Filho e agora vamos ter o representante da Secretaria de Portos da Presidência da República o Irá Presidente só por um estradecimento eu não estava aqui eu saí logo no final da segunda exposição e eu fui informado que Vossa Excelência teria dito eu não vi que já existe um substitutivo pronto sobre esse projeto já mas esse substitutivo evidentemente ele nós estamos fazendo uma audiência pública justamente para poder influenciar ele então não está pronto tem um pré-substitutivo para ficar claro mas nós colocamos esse substitutivo inclusive no na internet para que todos apresentem esse sujeito tem uma proposta de substitutivo era isso né Presidente tem uma proposta é, tá bom não, é só para esclarecer porque ficamos em dúvida aqui dos portos não, esse projeto ele vai ser esgotado isso é elementar nessa questão de um projeto da complexidade como é essa questão da lei do Moá você tem a palavra boa tarde boa tarde a todos gostaria de agradecer o convite a oportunidade do deputado Dati Salira para amenizar aqueles envolvidos na elaboração da SPL em nome do deputado Sarney Filho em nome da Secretaria de Portos me desculpar que nós não fizemos nosso dever de casa tão bem assim nós não temos uma apresentação para fazer para os senhores mas dizer que esse é um projeto importante a Secretaria de Portos também enxerga essa questão da discussão da necessidade de uma discussão de integração entre os diversos setores que possuem interesses na zona costeira e marítima a gente sabe que essa é uma é uma região que apresenta diversos conflitos em função das disputas envolvendo o uso dos espaços principalmente dos recursos no que tange ao setor portuário no Brasil só traçando um cenário geral do setor hoje nós temos em torno de 37 portos organizados mais de 150 terminais de uso privado e dentro dos portos organizados também é um número muito grande de terminais instalações portuárias que são arrendadas para a operação portuária ser realizada por empresas privadas existe um programa de arrendamentos portuários que prevê também arrendamentos um número superior a 150 arrendamentos novos arrendamentos nos portos o setor é um setor de extrema importância econômica para o país estratégica não só do ponto de vista econômico mas em termos de segurança ele fornece também um número significativo de empregos tanto seja no próprio setor portuário na atividade portuária em si como no transporte marítimo o setor também é um setor que apesar dessa importância econômica mais de 90% das cargas do transporte de cargas passa pelos portos é um setor também que tem reflexos ambientais muitos conflitos nas regiões onde existem portos principalmente os portos mais antigos que são anteriores a toda a legislação ambiental brasileira a secretaria tem iniciativas junto com outros parceiros seja o próprio Ministério do Meio Ambiente um programa de regularização ambiental de portos organizados que visa a obtenção das licenças de operação desses portos que nunca tiraram essas licenças não possuem programas ambientais implementados para regularizar e controlar os seus impactos ambientais isso está sendo ainda está em desenvolvimento nós buscamos isso hoje desses 37 portos em torno de 20 portos possuem licença já alguns em função desse programa outros ainda estão buscando essa regularização no setor privado mas essa situação já é mais tranquila a gente tem mais agilidade para tratar dessas questões então na verdade seria mais colocar aqui em nome da secretaria à disposição para maiores esclarecimentos participar desse debate novamente nós consideramos que é um debate importante assim como algumas observações que já foram feitas pelos expositores anteriores sobretudo pelo comandante Carlos Roberto nós também acreditamos no papel importante talvez a CIRME realmente tenha hoje represente talvez esse local onde essa discussão possa ser melhor desenvolvida já que já tem um histórico de tratativas e participação dos diversos órgãos de interesse também acreditamos também acreditamos que ela tem que ter uma posição um pouco mais imparcial nós sabemos da importância da esfera ambiental da conservação preservação ambiental mas também acreditamos que isso tem que ser bem equacionado balanceado com os demais interesses que são legítimos no uso desses espaços costeiros e marinhos então nos colocamos aqui à disposição ao nome da escritaria para maiores esclarecimentos no debate obrigado o representante do ministério dos portos e passa a palavra o deputado Sarney Filho autor do proédio de lei depois o deputado as costeiras e marinhos então nos colocamos aqui à disposição ao nome da escritaria para maiores esclarecimentos no debate obrigado o representante do ministério dos portos e passa a palavra o deputado Sarney Filho autor do proédio de lei depois o deputado Valdir Colato presidente antes de tudo parabenizá-lo por essa iniciativa quando vossa excelência assumiu a relatoria desse projeto eu fiquei tranquilo porque depois da experiência que nós tivemos na comissão de agricultura eu estava realmente preocupado de como seria o tratamento de um projeto tão importante quanto esse aqui na casa lá na comissão de agricultura foi escolhido um relator passou seis meses com esse relatório depois devolveu foi escolhido o outro o relator propôs uma audiência pública essa audiência pública depois não foi realizada e no pedido de audiência pública o relator tinha dito que aliás é do estado Tocantins onde nós sabemos que não tem mar mas ele foi escolhido a dedo lá e pediu uma audiência pública uma audiência pública em que ele dizia da importância desse projeto se discutiu o projeto e duas semanas depois ele refez o parecer dele e rejeitou e passou eu até tive a boa vontade do deputado Colato pedindo para que a audiência pública fosse realizada antes infelizmente nem o prestígio imenso que o deputado Colato tem na comissão de agricultura conseguiu fazer com que o presidente cedesse nessa audiência pública mas essa audiência pública de hoje é muito esclarecedora é importante eu pude notar presidente quer dizer primeiro é importante a gente dizer uma coisa os mares os oceanos eles ganharam uma importância maior ainda com a discussão do aquecimento global hoje já se sabe a importância fundamental e o tratamento dispensado aos oceanos ele vem mudando em função disso em função também do esgotamento de determinados serviços que o oceano prestava e que agora já não está por exemplo a pesca que estão tendo já problemas em algumas regiões sobre pescados não tendo não havendo proteção aos pescados a gente não tem o peixe e com isso a atividade principalmente dos pescadores artesanais ela fica mais difícil também presidente eu não poderia deixar de falar sobre a minha concordância com o nosso secretário de biodiversidade no que diz respeito a essa abundância de projetos de decreto legislativo aqui sustando decisões do CONAMA eu sempre me coloquei contra nós na comissão de meio ambiente derrotamos já duas propostas uma passou mas acho que será muito difícil ainda esse ano alguns desses projetos de decreto legislativo a não ser o do defeso esse já está na pauta e o presidente agora na comissão de líder disse que vai votar amanhã colocar em votação amanhã o projeto de defesa esse sim o projeto assinado inclusive pelo nosso presidente aqui também vai ser votado amanhã mas a não ser esse que é uma outra questão eu também concordo que nós não podemos ficar o projeto de decreto legislativo revisando questões altamente técnicas e que demoram às vezes anos e anos para serem tomadas quero dizer que não vi grandes dificuldades naquilo que eu vi aqui o capitão de mar e guerra Carlos Roberto Leite fez uma exposição precisa uma exposição clara colocou com bastante ênfase o ponto de vista da marinha o seu ponto de vista o fortalecimento do SIRM que acho que é importante eu acho que aí é uma questão de discutir competências não uma questão de conteúdo da lei do que a lei estabelece do que a lei se preocupa do que a lei baliza mas sim a competência eu acho que essas questões de competência podem e devem ser discutidas à luz da realidade nacional eu não vejo dificuldades nessa questão e vejo que essa primeira audiência pública presidente ela vai gerar evidentemente sugestões que certamente irão aperfeiçoar o substitutivo que vossa excelência está elaborando e que vai colocar à disposição já para as pessoas aqui os deputados a sociedade civil mesmo possa dar suas opiniões era isso presidente mas eu vim parabenizando a todos os expositores aqui eu queria explicar para todos nós já começamos o ordem do dia então nós somos obrigados a encerrar os trabalhos mas antes eu vou passar a palavra aos expositores informar que o Ministério da Pesca não mandou representantes porque lá eles estão ainda numa reestruturação sobre como vai ficar a parte da pesca deputado Valdir Colato tem a palavra presidente senhoras e senhores deputados expositores eu na verdade fiquei aqui para aprender bastante sobre essa questão do mar eu sou pessoal do interior do Brasil na perda da Argentina e ligado ao setor da agricultura que a pesca agora também está lá voltou para a agricultura no Brasil e com isso acho que nós temos que trabalhar profundamente esse projeto e também o estudo eu acompanhei lá na comissão da agricultura o deputado Sarney levou para lá essa proposta e que realmente pelo que eu vi aqui nós sabemos muito pouco sobre o assunto inclusive com divergência do próprio Ministério do Meio Ambiente e como fazer o que pode fazer o que o projeto contempla não contempla eu não vi substitutivo do deputado Atila Mira mas eu tenho preocupação bastante grande em cima de conciliar como falou aqui o nosso capitão de Mariguer a questão da produção como é ambiente nós não podemos só pensar na questão ambiental nós temos que pensar na pesca na produção na costa brasileira que é rica no mar que nós exploramos muito pouco aliás comparado com outros países a nossa pesca é irrisória em termos de produção e também falar sobre a questão das portarias 445 444 443 muito polêmica por sinal e eu vi aqui a preocupação de se cuidar das comunidades tradicionais especificadores artesanais eu fui secretário de agricultura em Santa Catarina trabalhei muito o tempo da da Carpesc lá em Santa Catarina que hoje não tem mais mas aí essa questão das áreas tradicionais e eu vi tanto na Comissão da Agricultura como outras áreas uma reclamação praticamente unânime dos pescadores contra a portaria 44344 443 4445 então há alguma coisa aí que não está compatível que se os policiadores que são nós queremos proteger e os artesanais com certeza não estão satisfeitos com essas portarias com a lista das espécies em extinção alguma coisa errada o ministério não consultou ou eles não foram não foram ouvidos nesse processo inclusive dizendo que muitas espécies que estão na lista os técnicos que fizeram essa análise não conhecem a realidade e não é isso que está acontecendo lá então nós temos que ver bem concretamente todo o setor levantar isso aí acho que é profundamente e aqui o deputado Sanei sabe da luta que é as questões de biomas que não é só criar biomas é todas as depois as exigências que tem em cima do bioma e nós temos hoje aí um conflito na na orla brasileira no continente na verdade no afastamento aí uma portaria não sei se é a portaria do Ibama né de 300 metros de afastamento da praia que inviabilizaria praticamente o litoral brasileiro então tem umas discussões a questão dos manguezais né manguezal eu fui o o autor da proposta do código de florestal brasileiro manguezal hoje é tudo app nós sabemos que tem manguezais ocupados né lá no São Luís do Maranhão por exemplo tem manguezal que a gente vê que está avançou tem construções tem ocupação urbana e assim no Brasil inteiro então é a nossa preocupação é essa que o Ministério do Meio Ambiente realmente faça aprofundamente para nós não criarmos aí é um monstro que daqui a pouco inviabilize a quarta brasileira mas tranquilo porque o nosso deputado Atila Lira que é relator né saberá conciliar esse equilíbrio entre meio ambiente e produção eu acho que isso nós temos que ter muito cuidado porque a costa brasileira é um potencial enorme aí a ser explorada se nós exploramos muito pouco nós não podemos engessar esse processo em detrimento de às vezes uma decisão e projetos radicals só olhando a questão ambiental mas também a questão da produção questão da marinha né todo esse complexo que é a questão marítima e a costa brasileira bem eu vou passar a palavra para os expositores na sequência de apresentação nós vamos ter outros debates nós podemos notar que o próprio governo não tem convergência e nós temos que esgotar esse assunto tá certo então passa a palavra para a caríssima representante Leandra obrigado deputado Atila eu na verdade termino o dia de hoje bastante satisfeita discordando apenas de que a gente não tem convergência eu achei que a gente tem bastante convergência o governo não tem convergência eu acho que mesmo o Hugo talvez concorde comigo eu acho que mesmo o governo e o deputado capitão de mar e guerra o Carlos Roberto Leite e a secretaria especial de portas eu acho que mesmo o governo tem convergência sim eu acho que o que a gente tem é algumas arestas é porque eu não ouvi o pessoal da pesca não e a gente tem conversado bastante com o pessoal da pesca também então eu acho que essa essa discussão ela não se esgota aqui hoje eu acho que a gente tem vários passos pela frente e que eu vi bastante pontos de convergência aqui durante essa discussão inicial do projeto de lei a gente teve na comissão interministerial os recursos do mar três ou quatro vezes apresentando o projeto de lei e pegando inclusive contribuições foi inclusive de uma reunião dessa comissão que surgiu a ideia dessa câmara de resolução de conflitos então assim eu acho que foram feitas tentativas da gente já trazer uma série de inputs e feedbacks de diversas organizações inclusive do governo mas o mar é muito complexo então a gente tem que fazer mais e eu acho que o substitutivo pode ser o caminho dessas arestas serem aparadas e eu acredito que a fundação SS Mata Atlântica ela sempre teve disposta e aberta para isso nós temos inclusive um projeto que é um fundo para a conservação da biodiversidade em parceria com a comissão e com a marinha do Brasil para a parte de revegetação das ilhas trindades então todo esse trabalho técnico esse trabalho de pesquisa os programas os planos realizados pela comissão interministerial dos recursos do mar são fundamentais os projetos apresentados pelo Hugo que são realizados no âmbito do Ministério do Meio Ambiente tem conseguido avançar enormemente para as questões de conservação da biodiversidade de maneira de costeiro o que esse projeto de lei pretende fazer na verdade é integrar esses diversos usos e eu acho que isso foi colocado pelo Hugo foi colocado pelo pelo capitão Carlos Roberto Leite de que a intenção é da gente fazer a integração quando eu vi a apresentação do GT de uso compartilhado eu já tinha visto essa apresentação algumas vezes eu só pude ver ali pontos de convergência onde esse projeto de lei pode estar conversando então acho que existem algumas arestas que a gente precisa apoiar e eu acho que as contribuições que vem vindo dos estados através das frentes parlamentares ambientalistas estaduais e a discussão hoje aqui na Câmara Federal ela serve de mais conteúdo de mais contribuição para o aprimoramento desse substitutivo então se a gente puder ter acesso a esse novo texto de substitutivo se a gente puder discutir de que forma que a gente cria um novo um marco regulatório que integre as experiências positivas que a gente vem tendo com a CIRM com o Ministério do Meio Ambiente e com os demais órgãos governamentais eu acho que é o melhor caminho que a gente pode ter daqui para frente fazendo isso com transparência e com bastante discussão com a sociedade obrigada mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade de discutir um assunto tão importante que é o mar o oceano realmente esse tema veio a ganhou de dimensão em função de tudo que está acontecendo e eu volto eu volto a a colocar pontos principais aqui existe um modelo brasileiro desde 1974 que chama comissão interministerial para recurso do mar que integra diversos projetos baseado em arcabouço ilegal e que o grande mérito é que congrega a opinião de 18 ministérios e isso lhe dá legitimidade para decidir em nome dos objetivos nacionais da mesma forma eu concordo com a Leandra e com o Hugo nós estávamos até conversando não nós temos convergência e realmente são convergentes mas eu acho que o o centro de tudo isso chama-se CIRME comissão interministerial para recurso do mar eu concordo que existem gaps existem grandes dificuldades eu volto a frisar mais uma vez gerenciamento costeiro talvez seja a parte mais complexa não só em termos físicos de ambiente físico mas também de atores envolvidos de interesses ali então é uma grande dificuldade mas que nós estamos conseguindo avançar eu volto a dizer que todos os interesses dos ministérios são legítimos mas tem que haver um fórum um colegiado adequado em que prevaleça o interesse do governo o interesse do país interesse do país e do mundo também porque isso é uma matéria na verdade o que nós estamos defendendo aqui é o que interessa para todos eu volto a dizer não adianta ter os recursos e o pessoal passando fome ou crises energéticas nós temos que conhecer a Amazônia Azul e as áreas de interesse discutir projetos com essa visão integrada de país então eu concordo que o projeto pode acrescentar alguns pontos interessantes mas eu defendo ainda a manutenção da CIRME como centro de convergência e o projeto ali ele subordina a CIRME ao CONAMA por exemplo eu discordo totalmente disso é mais uma vez eu gostaria de agradecer dizer que nós estamos prontos para cooperar contribuir sempre em prol do que for melhor para o país muito bem Hugo Meio Ambiente obrigado deputado eu queria só fazer um comentário que o Ministério do Meio Ambiente de forma alguma tem posição de que a área ambiental contrapõe ou inibe o uso dos recursos assim a leitura da postura do Ministério do Meio Ambiente nos últimos anos é exatamente de buscar compatibilizar argumentar estruturar um mecanismo de onde a gente tem um desenvolvimento do país associado à conservação nessa casa aqui já foi local de debate onde o Ministério do Meio Ambiente expostou de forma muito clara na busca de uma convergência para o crescimento do país garantido e conservação então assim essa exposição de que existe ou que parece que ambientalmente se é pró o meio ambiente é contra uso é contra exploração e conhecimento me perdoem mas de forma alguma essa é a postura do nosso Ministério e a nossa construção é para isso então no caso do presidente da portaria 445 onde a gente fez o estudo mais exaustivo para a conservação das espécies brasileiras o que a gente visa é exatamente garantir que se tenha peixe para os pesquisadores pescarem isso está claro os estudos realizados para revisar na década de 80 e 90 já apontaram o colapso da pesca no Brasil há muito tempo não tem nenhum pesquisador ou que vá dizer o contrário sobre isso na revisão da 445 onde a gente sentou o Ministério da Pesca e os especialistas indicados por eles a gente viu completa convergência entre o que foi posto pelos pesquisadores brasileiros que o Ministério do Meio Ambiente convergiu integrou eles coordenou para que eles já sejam trabalhos na academia brasileira foi comprovado no debate com outros especialistas que também foram contados da pesca na época então de forma alguma a gente está tratando para acabar com a pesca no Brasil ao contrário a gente está buscando que a pesca seja sustentável no Brasil e da mesma forma a gente está discutindo a questão a gente busca a implementação das áreas protegidas garantindo que elas tenham assim sejam áreas fonte para recursos pesqueiros sejam áreas que garantam a biodiversidade marinha já é comprovado inclusive em várias unidades de conservação de uso sustentável que são estabelecidas o quanto que essas áreas são importantes para a pesca nacional os pescadores se perguntar para o pessoal do CONFREM que é o movimento dos pescadores de reservas ativistas marinhas o quanto que eles entendem a relevância dessas áreas protegidas criadas para a pesca então assim existe sim uma convergência plena entre a política de meio ambiente e os recursos dos recursos marinhos ou recursos naturais que a gente está falando ok só concluindo e se me pareceu aqui uma divergência do Ministério do Ambiente com a Marinha do Brasil com relação a CIRME de forma alguma divergimos disso a CIRME é um fórum legítimo onde a gente tem um assento a nossa secretária inclusive é o titular do Ministério do Ambiente no debate estamos vivendo todas as reuniões achamos um fórum pleno onde a gente consegue conversar de governo para governo várias estratégias que estão sendo provadas então assim não existe menor da nossa visão a proposta de reduzir o quanto a CIRME o que a gente comentou sobre o Polar de Lei é que a gente acha interessante vários temas são postos ali inclusive temas onde se leva a participação social a processo de construção que isso o nosso veículo onde a gente trabalha a gestão pesqueira por exemplo é relevante onde a gente tem um sistema de construção compartilhada onde o setor produtivo senta com o governo para debater a tema então o que a gente está pondo são coisas distintas resolvidas ao projeto de lei de forma alguma reduzindo a importância e dizendo que a CIRME não é relevante que no nosso ponto de vista é estratégica relevante e deve ser mantida Secretaria de Porto o que a CIRME é importante é importante novamente também agradecer dizer que a Secretaria mais uma vez ela reconhece a importância da necessidade de você discutir esse tema da integração entre as políticas os projetos o uso compartilhado da zona costeira e marinha nós temos assim a preocupação da Secretaria na verdade é que o projeto não traga nenhum tipo de engessamento ou alguma complexidade maior do que já existe no trato do desenvolvimento portuário no país então na verdade a nossa análise é nesse sentido nós ainda não tivemos acesso ao substitutivo mas vamos procurar vamos fazer uma análise fazer um parecer uma análise técnica com o ponto de vista da Secretaria encaminharmos para deixarmos à disposição também dizer que a nossa assessoria parlamentar também está à disposição para qualquer consulta algum comentário com relação à área portuária e é isso a gente sabe que tem realmente como foi colocado pela marinha também nós também vemos que existe necessidade de alguns ajustes em termos conceituais a princípio na análise preliminar que nós fizemos não do substitutivo mas do projeto de lei mesmo nós ficamos com algumas dúvidas com relação a conceitos alguma relação com relação a abrangência de algumas ferramentas mas novamente nós nos colocamos à disposição então para contribuir nesse processo no debate dessa questão agradeço a presença dos convidados os parlamentares das pessoas presentes assim como a participação dos internautas e declaro encerrada a presente reunião boa noite senhoras e senhores muito obrigado a presença a presença Obrigado.